Namo zig-zig, namo zigarguinho Pramos 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 Música 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 Vocês olham o Fongouro aqui, onde já me damos e me conheço o Fongouro. Sim, eu acho que eles estavam no confronto, mas eles estavam no fim porque eles estavam mantendo, porque eles estavam no fim do jogo. Eles estavam no fim do jogo em um. Eles estavam no fim do jogo de jogo. Você estava criando o Fongouro C對f. Eles estavam criando o Fongouro. E estão criando a música do Fongouro. Você quer odiar o Dream Boys de Deus. Você quer ir ao Nosso dos Santos. Leिma de Deus no bota? Minha presidência. Eu vou ter que ir para os quios. Estar espaçados. Para ficar se torna a palada. Eu sou uma vela, vai para os pianos que ajudam. . 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 Amém 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 Macau Amém. 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 Amém 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 Abre árabe, avanyachi gari, ne darei Abre árabe, avanyachi gari Tu támando, tu támando, tu támando Tu támando, tu támando Tu támando polêmica, tuo já me engano O meu pai, tu támando, eu te aluno Eu te engano, eu te engano O meu pai, eu te engano, eu te engano Davo! 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 Oh, 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 oh Oh, mamãe Oh, mamãe Bracoza-chan Côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte-côte Yeah, 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 yeah. Amém. 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 Música Tarei lindade Tarei L,,,,, Tarei lindade Tarei lindade Tarei L,,,,, Tarei lindade Tarei L ,,,, Tarei lindade Tarei Lkg ,, Tarei lindade Tarei Lj3 PP, tudo bem? Você tem alguém que eu ac만v formation em uma dating? Isso deve ser normal, se não tem alguém queiate. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu acho que as vocês podem ver, nós tivemos 16 artistas. Eu acho que nós, é difícil saber quem vai ser no top 10. Todos os artistas, sejam os novos ou velhos, todos eles têm feito muito bem. Eu posso dizer que toda a competição vai ser a mesma. Eu acho que, como vocês sabem, nós estamos fazendo semi-live também. Então, espere que os níveis vão ser muito altos. Espere que isso. E isso é o que Guma Guma faz. Innovações cada ano. Então, estamos muito ansiosos. E isso é o que vai ser muito grande. Então, eu já dei um影 da sua família. Depois você tem um abraço. Muitos comentários unserem co-� Apple. 활oslanceram. Vem me alô, em me alô, vem me alô! Você vem me alô, vem me alô! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL